Música Peraí, toma aqui, leva o resto, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, peraí menino, leva aqui O pessoal me manda beijo por aí, sabe? Ai meu Deus, vai cair meus dois reais E aí eu descei da carteira O gato meu, vai pro João E ninguém viu, o gato Gil, o gato Gil Gato de quem? Oi gente, bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do programa da comunidade Eu quero mandar um beijo pra essas pessoas Essas pessoas especiais da minha vida Quantos beijos eu já não recebi assim Aí eu pego um guardanapinho desse, eu penso que é um torpedo Que é alguém querendo me paquerar e eu com o robinho do lado, meu marido Quando eu abro, eu descubro que eles não estão me paquerando, eles estão paquerando o programa E que na realidade eles querem beijos, então vamos lá Estou devendo beijos pro pessoal do Risotto Mix, lá do Shopping Ponta Negra Que é o meu reduto Pessoal do Risotto Mix, lá do Shopping Ponta Negra Eu ainda tô ofegante, tá minha gente? A pessoa fica, olha, vou te falar uma coisa Cristina, Iara e Antonielli Cristina, Iara, Cristina, Iara e Antonielli Um beijo Beijo peixinho, peraí que eu vou mandar um beijo peixinho, coração explode Assim Um beijo peixinho, coração explode Vou te tirar daqui porque não dá pra apresentar o programa com esse papelzinho aqui, né? Não ganho nada, mano Ganho nada Como que a bichinha vai acompanhar me dar um desconto se é uma franquia, Carlinhos? A bichinha só pede beijo Repita Eu só ganho carinho E carinho não tem preço Né? Não tem cartão no mundo que pague carinho Tem mais beijos aqui Eu quero mandar um beijo especial também pro Levi Que tem três aninhos e é o filho do seu Samuel Lá da comunidade Bela Vista Levi e Samuel Os dois vão ganhar beijinhos Vocês percebem a diferença da tremida da câmera, né? Aqui é o centrado, a pessoa sensata que é o Rui E aí eu vou mudar de câmera agora Vou mandar mais um beijo Beijo de novo pro Levi, pro seu Samuel Lá da comunidade Bela Vista Esta é a pessoa recém-contratada Recém-contratada Está no estágio provatório ainda Está no estágio provatório As três pessoas trabalham em serviço público Está ainda naqueles três meses de experiência Querendo quebrar a câmera Não quebra, meu cabelo Não faça isso Mas eu gosto porque tem emoção É uma coisa assim bem efusiva O Rui é o centrado E como eu sou efusiva e louca Eu quero uma loucura também na câmera de beijo Está ali o Rui E o Carlinho? O Carlinho é metade centrado e metade doido Tava no ar, Besta Tava no ar, Caboclo E o Carlinho é a mistura dos dois Mostra lá o Carlinho Aê, Carlinho Dá um cheiro aí No Dona Jesus Dona Jesus Até hoje a gente espera que ele fome gerado o bolo de macaxeira Que jamais chegou E quando ele vendia o bolo Que ele trazia o bolo aqui Hum... O Ivan Nascimento está sentindo falta O Ivan Nascimento está numa secura O Ivan Nascimento nunca mais comeu bolo de macaxeira Só come outros bolos E está na secura Olha, Carlinho Olha, Ivan Ele está dizendo que está esperando Terminar esse negócio aí que tu inventou A gente falou assim mesmo Esse negócio aí que tu inventou Ele está esperando terminar Que a Dona Jesus vai mandar um bolo de macaxeira Vai mesmo? A gente pega e diz Vamos lá Tem vídeo, gente Tem vídeo hoje? Tem um vídeo Tem um vídeo que vem lá do quilômetro 59 Da M070 Eu fico olhando aqui na lateral Para poder enxergar aqui o nome, né? O Walter que foi lá Fez uma matéria Muito show E trouxe um vídeo Claro Porque ele tem que trazer recado Das agricultoras de lá Olha lá, hein? Quero só ver o que elas disseram Vamos botar aqui o vídeo Gente, eu quero dizer para vocês Que é sempre uma surpresa para mim também Porque eu assisto junto com vocês Aqui no programa, na hora E faço questão disso Para poder ser surpresa para todo mundo Roda aí Sou a Dona Maria Que moro na estrada Mané Urbana No quilômetro 59 Vai A gente Transilene Cláudia Mandamos um beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo 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 Tudo enxerida, né, menina? Tudo enxerida Tu viu? De novo Sou Dona Maria Que moro na estrada Mané Urbana No quilômetro 59 Marinete Transilene Cláudia Mandamos um beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo A Maria mais enxerida Maria Marinete Fran E Cláudia Centrado é o nome Ok O que que vem agora, diretor? O que que vem? Eu tive que olhar aqui na minha lateral Para ver se aqui na minha orelha direita Tinha alguma coisa aqui, né, diretor? E aí, vem o que? Diz aí Destaques Vamos lá Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Muitas informações hoje, muitas notícias Quando a gente vai preparar aqui as principais informações para trazer para você que está aí do outro lado A gente sempre fica muito chateada com muita coisa E olha só esse primeiro destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado Polícia investiga como adolescentes tiveram acesso a produtos eróticos em uma escola pública da capital É porque as fotos que a gente vai mostrar dessa matéria para você Estão, claro, para preservar os adolescentes embaçadas Mas você precisa ver o acesso que esses adolescentes tiveram É um absurdo A delegada, a doutora Juliana Tuma, essa que você está vendo aí, foi lá Para tentar investigar como foi que isso aconteceu Uma série de produtos eróticos e os adolescentes fazendo pose com esses produtos Um verdadeiro absurdo E eu não aceito piadinha de que tem adolescente que já viu coisa pior Isso e aquilo Não existe essa piada Porque é sério, gente É grave É expor o adolescente, é expor a criança e o adolescente A gente vai trazer isso hoje aqui no programa Vai trazer também as notícias lá da ilha Com o Tadeu de Souza Ele vai trazer os destaques das eleições lá de Parintins Vai dizer como é que está sendo a chegada das urnas Você está vendo aí imagens, olha Parintins já está recebendo as urnas nessa primeira fase de remessa das urnas ao interior do estado Aos municípios do interior Parintins já recebe as dele O pessoal está se familiarizando O pessoal está treinando, começando a instalar Organizando tudo para as eleições que acontecem no dia... no primeiro domingo de outubro Fica esperto que o Tadeu de Souza vai trazer mais detalhes de lá para a gente E a gente também vai destacar para você que tem de outro lado a denúncia da comunidade A denúncia da comunidade vem do ramal do Laranjal na estrada de Iranduba Como é que um agricultor trabalha sem energia elétrica? Me explica isso Como é que um agricultor que tem que trazer o sustento para a sua família Precisa muitas vezes tirar a polpa do cupuaçu, guardar no freezer Não tem freezer porque não tem energia elétrica Como é que o agricultor trabalha sem energia elétrica? Tem que ter aquela serra para poder aparar ali o mato, abaixar o mato Como é que faz isso? Sem energia elétrica Então tudo isso a gente vai trazer para você que está aí do outro lado Acompanhar essas dificuldades que esses agricultores sofrem ali no ramal do Laranjal Falta de energia elétrica é um problema, viu minha gente? Acaba com tudo, destrói tudo A gente vai trazer para você destaque E tem mais, os preparativos para o jogo Brasil e Colônia No dia 5 de setembro, na próxima terça É uma coisa complicada Porque a minha vizinha, a Dani, Daneli, junto com o Santiago, Miguel e Valfran São os meus vizinhos colombianos Viu? Que alimentam a gente Eu não sei se vai ter comida nesse dia, Luana Não sei Luana está aqui, Luana também come a salada da Dani A Dani é colombiana Ela é colombiana Vai ter jogo E vai ser o problema Mas depois a gente vai se acertar O agora, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente já começou o programa A gente já está no ar Enquanto eu vou ali beber uma água E passar o susto que eu levei no início do programa Que eu não vou poder contar Você continua mandando as mensagens pelo nosso WhatsApp 991537959 O nosso telefone já está ligado Quem está aí dentro? A Ingrid A Ingrid Está todo mundo lá dentro recebendo sua ligação 3307-3951-3307-3952 Eu vou rapidinho Já já estou de volta Não sai daí não 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 Não sai daí não